Fala galera, eu estou aqui no centro de convenções no estado da Paraíba, né? João Pessoa vim para a formatura da Polícia Civil do estado da Paraíba E adivinha, muitos alunos da gente se formando hoje Pegando seu distintivo aí e a sua quarentona na cintura Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou estar participando aqui do início ao fim Tamo junto e aguardo por vocês aqui no nosso Instagram E nas nossas redes sociais para ver o que vai acontecer E nas nossas redes sociais para ver o próximo vídeo Olha galera, se liga aí, isso é a banda da Polícia Civil tocando Os caras estão todos fadados ali, desenrolados ou não Vou mostrar para vocês aí no vídeo Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Obrindo a polícia, eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver o primeiro dia iria exercê-la sob o princípio da legalidade, da moralidade e da eficiência, patrocinando o respeito à dignidade humana e a pacificação social, fazendo deste mistério o meio de combater a violência e de socorrer àqueles que delas foram vítimas, servindo a todos sem distinção de classe social ou poder aquisitivo, buscando a violência. Qual o significado desta data? Foi no citado dia em que se deu a publicação do edital do nosso concurso público. Ali se iniciava uma intensa jornada em que o nosso intelecto físico e emocional seriam provados em diversas fases até a data de hoje. Mas então eu lhes pergunto, será mesmo que a jornada se iniciava ali? Talvez para os que vêm de fora, sim. Todavia, para nós formandos, essa jornada se iniciou muito antes. O caminho até a conclusão deste curso de formação iniciou-se muito antes. Iniciou-se no sonho. O sonho de se tornar um servidor público e ser um policial civil. Como escreveu o poeta de origem paraibana, Ariano Suassuna, o sonho é o que leva a gente para a frente. Se a gente conseguir só a razão, fica quietado, acomodado. Foi o sonho que nos moveu a começar e continuar toda a jornada que trilhamos até este momento. este sonho foi falchado em muitas horas. Eu sempre digo que quem consegue se formar, aí eu sei que cada um tem uma história. Seria impossível aqui citar todos vocês. Seria tal, seria aí. Como é que fica a gente? Bom, Jardim, o secretário da administração...